Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5 E pessoal, o carro aí que está chegando essa semana que é o Lexus LC500 2021 Tá um carro muito legal, muito bonito, diga-se de passagem E claro que a gente vai testar pra ver se ele é bom mesmo, tá? Então deixa eu só mostrar aqui pra vocês Essa semana, no caso, o Lexus LC500 2021 é o carro inédito E também esse ATS GT 2018 que nós já temos no jogo, tá bom? Bora pro vídeo! Bom galera, como o Lexus de hoje aí a gente vai fazer uma maldade, né? Vamos dar uma voltinha com ele original aqui Como vocês podem ver, um V8, né? Pelo som Lembrando que, pra quem não está acostumado com Forza Esses neons que nós estamos vendo aqui é por conta do evento mensal, tá? Então assim que acabar o mês também vai sair todos esses neons aqui das pistas, tá bom? Então aqui é a parte de dentro, claro que a gente vai ver isso um pouquinho melhor E galera, já adianto pra vocês que esse carro aqui, apesar de ser um carro muito forte É um carro que pesa uma tonelada e 900, tá? Então, muito pesado Algo muito similar ao que aconteceu com o Cadillac da semana passada Tá um carro incrível de luxo Mas muito pesado Claro, não são carros feitos pra correr, né? E sim carros feitos pra você curtir Pra você, na vida real, ter muito luxo, né? E claro que a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui Então vamos para a nossa oficina, dar uma olhadinha nele LC500, pessoal Então, como falei pra vocês, eu pelo menos acho um carro muito bonito, tá? Tanto externamente quanto internamente As linhas, né? São agressivas, com LED e tal Vamos dar uma olhadinha Aqui o V8, que a gente já ouviu, né? O cofre padrão, nada demais, não é elétrico, não é nada do gênero, tá? Porta-mala, ok Padrão aí de um carro coupé aí É um coupé de luxo, né? Então aqui a parte de dentro Automático, né? Os botõezinhos aqui, tudo Tudo aqui deve ser tela, né? Vamos dar uma ligadinha Vamos lá Aqui dentro sempre fica o contraste da tela meio ruim, né? Lá fora a gente viu que é um pouquinho melhor Mas é isso, pessoal Tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas coisas Que eu tô com uma maldade aqui na cabeça, né? Esse carro aqui Ele tem várias opções de motor pra gente fazer o swap Pra gente fazer a troca, tá? Então nós temos esse motor aqui original E vocês sabem que a Lexus e a Toyota, né? Elas são... elas andam juntas, né? Então aqui nós temos, se eu não me engano Esse 3.0 Seria o motor do novo Supra, né? Ou é do Supra antigo? Aí eu já não sei, galera Tá? Aí nós temos aqui O V10, galera Daquele Lexus LFA Tem aqui no jogo Tô deixando a foto aí pra vocês Que tem aquele som de... De Fórmula 1 Quando a gente mexe, né? Um V12 E um outro V12 aqui também, tá? Eu já não sei de quais carros que são da Toyota ou da Lexus E aqui, galera Ele tem, olha só que legal O kit da Liberty Walk O kit aqui de carroceria Que acontece duas coisas Uma, aumento o peso, né? Então como vocês podem ver De 1935 kg pra 1965 Mas ele também aqui aumenta, ó A aceleração lateral Tá bom? Então assim, galera Além de achar bonito esse kit Eu vou colocar Porque o que ele ganha de aceleração lateral, né? É perto do que ele ganha de peso A gente já tá cagado no peso mesmo, né? Já estamos com muito peso Tá certo? E eu acho, galera Que eu já vou colocar Eu não sei como desempenha esse motor V8 Mas eu tô afim de colocar o V10 Por conta do som Tá? Essa que é a real Beleza? Então eu vou colocar aqui as outras peças E a gente já volta Já instalei as peças aqui no carro O código de tunagem tá aqui embaixo Lembrando que eu vou mostrar a tunagem que a gente fez Eu tô só na dúvida das rodas, galera Não sei se eu troco as rodas ou não, tá? Então primeiro eu vou pintar o carro E dependendo, a gente troca as rodas Vamos lá De 1935 kg A gente conseguiu baixar aí 300 kg Mesmo assim ainda tá muito pesado, tá? Potência De 471 Pra 607 E a aceleração lateral A gente também aumentou bem Conseguimos deixar ele na classe A800, tá? Que eu acredito ser Uma classe boa pra ele Se não for Aí depois a gente tenta colocar ele na S1 Tá bom? Então vamos aqui comprar Os aprimoramentos E vamos dar uma olhada no visual dele Vamos testar ele aqui no offline Assim eu deixei a tunagem, tá? Eu não mexi muito Porque eu tô dando uma voltinha Com esse carro aí no mundo aberto Achei que ele tá fraco, viu? Vamos dar uma olhada Apesar de ter 600 cavalos O peso ficou Tá difícil pra ele, viu? Até deixei o câmbio curto Então o que vai acontecer aqui, galera? Eu quero testar aqui na classe A Acho que depois dessa corrida Nós podemos voltar pra oficina E subir ele pra classe S1, viu? Então vocês podem ficar tranquilos Que o código Da tunagem que vai tá aparecendo aí Pra quem gosta só de copiar Vai tá já o... O que for ficar melhor, tá? Igual eu falei pra vocês Ainda não sei Estamos correndo na classe A Talvez o ideal seja na S1 Curva até que ele tá fazendo bastante Viu, galera? Também tá com esse kit todo alargado, né? Facilita Mas tá vendo, ó Ele tá... Ó, 220 Tá baixando a velocidade, né? Poxa, 600 cavalos? Aqui eu freiei Aqui eu vacilei E claro O ronco do V10, né? Que a gente já tinha dito Ó o Jaguar indo embora ali Nossa, mas esse carro é bonito, hein? Caramba, esse carro é bonito É, tem que tentar pegar na curva mesmo Porque senão É, aqui a gente vai ganhar Essa prova do offline, galera Mas eu acho que é justo A gente testar Ele na categoria S1 Pra ver se ele não se sai melhor, né? Mas tá fazendo bastante curva, assim Olha, mas não vai Meu Deus Acelera, meu filho É isso aí É um bonito carro Mas vamos tentar fazer ele andar mais De volta pra oficina, galera Vamos lá, então Vamos colocar uma turbina, então Nesse V10 Né? Acho justo E aí, aqui, pessoal Nós temos Algumas opções aqui na turbina Vamos dar uma olhada aqui Nós temos a turbina normal E temos a anti-lag, né? Que faz esse pipoco Absurdo Mas eu acho que pra poder ouvir melhor o V10 Eu vou deixar a normal mesmo Beleza? Vou acabar de colocar as peças E a gente já volta Bom, galera Código de tonagem Tá aqui aparecendo na tela S1 S1 Aí vamos nós Então, felizmente ele ganhou um peso aí Por conta de turbina e tal Passamos de 600 HPs pra 1200 E a aceleração lateral também aumentamos Espero que agora esteja andando Bora testar Vamos lá, galera Então, vamos testar o carro Assim está a tunagem E agora acho que a gente vai poder curtir esse V10 Barulho de Fórmula 1 Com a devida potência, né? Que ele deveria ter Vamos dar uma olhada Agora sim, hein? Bem mais esperto Agora a gente já quase não nota que ele é pesadaço E agora temos potência pra cacete Beleza? É, galera Eu acho Aqui eu freio demais Eu acho que a classe S1 É uma boa classe pra ele Não que ele seja concorrente direto de uma McLaren, né? De um Porsche 911 GT2, GT3 Mas... Por conta do peso Pelo menos a gente soca a potência nele E fica maquiado, né? Vamos ficar em silêncio pra vocês ouvirem o som do motor E aí E aí E aí Gostoso de ouvir né galera Vou ser sincero que eu nem testei O V8 original O V8 original Modificado né, quando eu vi que tinha o V10 Falei Por que não né É isso aí galera, achei muito Mais prazeroso na S1 Acho que a gente pode testar no online Olá pessoal Então aqui, corrida online Circuito de terra Próspera É, vamos ver Estamos largando aqui de sétimo Tem um Nobel M400 Aqui na nossa frente Que é apelativo De resto, só aquela Ferrari Enzo ali O resto não me preocupa Pelo menos em teoria Vamos ver como é que ele se sai né Mas que o som do nosso carro É mais bonito é hein Olá Então, como previsto, o Nobel Achei que o Nobel estaria em primeiro Mas quem está em primeiro é o Ferrari Acho que eu freiei demais, hein Eu não sei, galera Eu não estou ainda com as manhas do carro, né Acabamos de montar ele Temos um probleminha de peso, né O Ferrari já ficou A saída de frente está me matando Essa aqui a gente conseguiu frear um pouquinho menos A Ferrari já ficou para trás Na verdade, todo mundo já ficou para trás, né O problema realmente É o carrinho ali apelativo Mas com certeza Se eu tivesse mais a manha do carro Não falo que a gente estaria em primeiro, tá, galera Mas eu estaria mais próximo dele A pista talvez com menos curva Não sei Mas vamos focar aqui no nosso carro, galera Não está ruim, tá Para o peso do carro Nossa, para o peso do carro Achei que ia estar fazendo muito menos curva E assim Não é que é um primor na curva, né Mas está indo bem Vamos tentar mais uma Mais uma corridinha aqui online Velocidade do Pantano Acho que é essa Olha o Viperzão aqui A gente já fez um Viper desse no canal, hein Esse é bruto, né Opa Obrigado Meu amigo Obrigado Beleza Que som, hein, galera Eu estou em silêncio aqui, claro Porque eu estou concentrado Mas é porque Olha o som desse carro, né 300 km por hora Meu Deus Aqui tem umas curvinhas Que Ah, conseguimos abrir, hein É isso aí, galera O vídeo de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse carro Ness 1 é bem legal Mas a galera não pode estar apelando Beleza, galera Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí